Galerinha, olha que fofinho o bichinho que eu ganhei Da loja Bicho Papão E também acompanhado de um kit para montar um peixe, um aquário Eu vou ensinar vocês a montar Vamos lá então Você vai ter que abrir esse kit Olha que bonitinho, tem como cuidar do seu peixinho Depois eu vou ler para vocês, tá? Depois eu leio Aqui vem o kit de adesivinhos para você colar no seu aquário Aqui vem as pedrinhas E também, claro, vem o anticlomo E também a ração da Loli Que é o nome da nossa peixinha Vamos começar? Para começar a montagem do nosso aquário Eu vou colar os adesivos Peguei o meu peixe, né? Isso vai ser o bicho que eu mais gosto Vou colar os meus papões Vocês estão gostando de como está sentindo o meu aquário? Agora iremos colocar as pedrinhas Ficou bem bonito, né? Agora iremos usar uma gotinha só de anticlomo Agora a gente vai colocar a água Agora iremos colocar mais água Já deu de água Agora iremos colocar o peixe menino Ai, não vai Olha a Loli como está o meu aquário A Larinha, eu acabei de montar o meu aquário web Com a minha peixinha Loli Agora, olha só que legal É o Fluff Ele vai fazer um aninho que está aqui comigo Olha, ele segue medo Vem cá Tá com vergonha A Loli já segue sem medo, ó Tá com vergonha Você quer desaparecer, vem Galerinha Se vocês não sabem, deixa o like no vídeo Se inscreve-se no canal Ativem o sininho de notificação Para não perder nenhum vídeo E a gente lançar por aqui Beijinho Tchau